Música Segunda vara especializada da infância e juventude de Cuiabá, ganha espaço para que menores em conflito com a lei, aguardem audiência com o juiz. Confira o que muda na reportagem de Victor Cabral. O espaço é na ante-sala de onde são realizadas as audiências. O lugar conta com pia e sanitário, além de ar-condicionado e bebedouro. Aqui, os menores em conflito com a lei ainda podem conversar com os advogados ou defensores públicos, antes da audiência com o juiz. Por essa porta, agora só entra quem é testemunha ou vítima. As audiências acontecem aqui. Tem a participação do promotor de justiça, do defensor e do juiz. Aqui, nessa porta, é por onde vem os menores em conflito com a lei. O espaço é totalmente novo. Eles ficam aguardando a audiência bem aí. O que diminui a exposição dos adolescentes, aumenta a segurança de todos aqueles que vêm ao juizado, porque o juizado não atende só a área infracional, ele atende também a área cível. E o mais importante de tudo, faz com que eles tenham mais tranquilidade, porque um adolescente que é retirado do centro de internação, vem para cá e se mistura ao público, ele pode ter todo tipo de intercorrência. Se ele está em um ambiente adequado, como esse que nós construímos, e foi viabilizado pelo tribunal, a possibilidade de isso acontecer é bem menor, até porque essa sala é anexa à sala de audiência e o trânsito é muito mais facilitado do que antes. Dá mais garantia, segurança, tranquilidade para as vítimas e testemunhas poderem vir, com mais tranquilidade e depor sobre os fatos que a gente está apurando. Essa sala anexa aqui à audiência, ela garante o cumprimento dessa determinação do estatuto, que é o segredo de justiça.